E hoje vamos teorizar sobre o spoiler que o Admin passou. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, meu nome é Ana Carolina e eu faço parte do canal Mundo das Anas. E hoje eu estou aqui no PKXD para criar algumas teorias sobre o spoiler que o Admin passou em uma live. Bom, primeiro de tudo, no comecinho do mês de maio, o McMazi postou em um stories do Instagram falando que no finalzinho do mês de maio ia ter algo fantástico no PKXD. E alguém perguntou pra ele, tem novidade chegando no PKXD? Ele respondeu, muitas. Se preparem que o final do mês será incrível, inesquecível e único. E o final do mês está chegando, eu já estou pirando aqui nas teorias e eu trouxe algumas delas pra vocês surtarem junto comigo. É claro, não posso surtar sozinha, né gente? E em uma live o Admin falou que na capa da atualização do PKXD tem um spoiler. Podemos observar que esse spoiler está um pouco abaixo da armadura do astronauta. E no PKXD nada é por acaso, né pessoal? Então eu acredito que esse objeto está no céu porque tem um motivo. Talvez seja algo que voa. Pessoal, eu dei zoom aqui na imagem. Algumas pessoas ficaram muito divididas em questão a isso. Algumas falaram que acham que é um carro, outras falaram que acham que é alguma coisa a ver com um tubarão. Algumas falaram que acham que é um foguete ou até um avião. Já na minha teoria, isso é um dirigível. Nem todo mundo sabe o que é um dirigível. Então primeiro eu vou melhorar a qualidade da imagem aqui pra vocês. E depois eu vou mostrar pra vocês uma foto de um dirigível para todos saberem o que é. Prontinho, apareceu aí na tela a imagem melhorada. Parece muito com um foguete se for olhar de um ângulo. Mas parece muito com um dirigível se for olhar por outro ângulo. No seu ponto de vista, o que é isto? Deixe aí nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. Isso que está aparecendo aí pra vocês na tela é um dirigível. E nesse ano teremos os Jogos Olímpicos, que vai ser em julho. Nos Jogos Olímpicos, os dirigíveis são utilizados para gravar lado alto. Em outra live, o Admin falou que é algo que vai separar o universo. Uma competição. E isso fortaleceu mais ainda essa teoria que teremos uma Olimpíada no PKXD. Ele também falou que estão trabalhando muito para que chegue no final do mês. Mas também pode acontecer de atrasar e chegar em junho. Ou seja, mais perto ainda das Olimpíadas. Quando ele falou que teremos algo que iria separar o universo, também veio a minha mente que teremos uma nova ilha. Será que é isso? Algo muito aguardado por todos os cidadãos e cidadãs do universo PKXD. E no começo desse mês, MacMazzy colocou uma caixinha de perguntas. E perguntaram, o PKXD vai ter uma nova ilha? E o MacMazzy respondeu, será? Então será que é isso, pessoal? Se for isso, poderíamos usar o dirigível para se teleportar para essa ilha. E hoje o Drude Boy postou no TikTok um vídeo que ele está vendo no seu celular. Do Charlie, o Nelsguy, tentando se teleportar, mas não deu muito certo. Então o Drude Boy foi tentar. E ele deu cambalhota e meio que foi teleportado para outra galáxia. Será que isso seria um aviso? Que o dirigível ou o foguete vai nos levar até essa nova ilha? E essas armaduras novas? A rosa e a amarela inspiradas no robozão. Está ligado a isso? E ele está dando no vídeo uma cambalhota. E esses gestos que os administradores ultimamente estão utilizando nos vídeos me faz lembrar do que o cientista falou. Que os cidadãos vão ter que fazer uma grande escolha. E isso depende de um gesto. Um grande gesto. E sobre a live que eu falei aqui nesse vídeo está lá no Instagram, arroba tatataibob. E na live ele falou que haverá uma competição, algo que irá dividir o pessoal, o universo, o mundo. O que vocês acham dessa teoria? Deixem aí nos comentários. Quero agradecer a todos que participaram desse vídeo. Álvaro, Impostora, Vitória, Alana, Iplisson T, Manuzinha, Lucas Games, Samuel, Clarice, Matheus, Fofa, Alais, Ana Júlia, Nico, Jujuba. Muito obrigada a todos que participaram. Natasha também está aqui. Letícia. Lembrando vocês que quarta-feira às 4 horas temos live aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações. E hoje eu gostaria de parabenizar a Maria Cecília. Feliz aniversário, um grande beijo. Bom pessoal, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau. 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 Tchau.